E teve ganhadora aqui em São João do Triunfo, essa cidade é pé quente e nós chegamos mais uma vez para entregar a premiação. No último domingo, nosso terceiro prêmio de 14 mil reais saiu para ela, a Tânia Maria Ribeiro, que é da Zona Rural e está contente aqui, hein amiga? Estou, estou muito feliz. E agora você vai receber os 14 mil reais, está preparada para receber o cheque? Estou tremendo um pouquinho, mas estou preparada. Então vamos firmar o braço aqui que o cheque vai deixar a conta pesada, vamos que vamos. Vem equipe, passa aqui, segura que o cheque é seu, conte para a gente o que você pretende fazer com esse cheque. Eu vou terminar minha piscina. Diversão garantida, você tem dois filhos, estava contando para a gente, né? Dois filhos, são ansiosos para terminar a piscina. Olha só que benção, gente, ela ficou até emocionada e confesso que eu fiquei também. E dá uma alegria muito grande no coração. A gente vê mais uma família, mais uma feliz ganhadora que confiou no Hiper Sorte, hoje está com o cheque em mãos e ainda ajuda a Pai Brasil. Confia, acredite você também. E daqui nós vamos conhecer os prêmios do próximo domingo. Comprando o Hiper Sorte e cedendo o direito de resgate, você pode ajudar a Pai Brasil. Realização, capemisa, capitalização. Tchau!